A água é uma grande riqueza, mas temos pago, temos rios aí para este buraco que é loucura, temos lagoas de loucura e parece-me a mim que começam agora a perceber que não é no mar, até inclusive lá na área das pescas começam já a olhar para os rios. Mesmo tirando o pago e o carcouço, há muita coisa ali dentro, planos de água de excelência que nem tão pouco estão a ser usados. Então acho que a nossa maior riqueza é a água, além dos jovens. E eu acho que há aí um potencial, seguindo aquilo que eu já vi nos continentes, se tu queres produzir uma poeta, é muito mais fácil que tu produzis uma poeta que viva na zona ribeirinha. O dia-a-dia dele é passado quase todo dentro da água. Ele é treinador de vida. Ele conhece aquilo como ninguém. Quando nós chegamos ao Kwanza e tu te conheces isso, viste milhões a nadarem no Kwanza. E o jacaré, eles estão lá a nadar, estão juntos, estão a nadar. Portanto, eles crescem com isso. Imagina esse miúdo atleta. Imagina tu dás a oportunidade a essa criança de se transformar em um atleta. Já vai, não é que a minha idade. Eu gostaria de ser a perfeita disso, o potencial genético que nós temos, a quantidade de jovens com um bom talento e potencial genético para poder desenvolver nas modalidades náuticas, pequenos resultados e desejantes resultados para o país. Eu acho que isso é importante. Não só na reivindicação desses jovens pela vida, pela idade, como também para a rola, para trazer para a bandeira. Acredito que são de todos os esportes individuais. E isso já está mais que provado, já está mais que demonstrado, porque é um percurso que há os desportes, mais especialmente na canoagem, que há um talento que não está a ser aproveitado. Que há condições excelentes para produzir diferentes campeões. Mas dentro da canoagem, a comunidade de canoagem, e reforçando aqui a parte do beginner, nós fazemos, e hoje até inclusive a senhora de andar perto, faz parte da federação de canoagem. Portanto, nós estamos estando à pé. Preocupamos muito com o beginner, com o quarto de escola, o quarto pequeno, para a iniciação dos joelhos de esportes da canoagem. E depois passamos com o K1 Olímpico, K2, que vai sair agora. Então, se a nova coleção vai apresentar as peças olímpicas outra vez, preparamos um tempo. Andamos no beginner, mas neste momento, estamos a preparar uma coleção para apresentar competição, peças de competição. Depois temos a canoa Havaena, que também temos a canoagem. A canoagem de turismo e lazer é a modalidade de canoagem. Atenção, é como o arco desportivo que nós vamos ter essa oportunidade de experimentar. Isso faz parte da canoagem, da modalidade de canoagem. Temos na linha do Paralímpico, de atletas Paralímpicos, também temos o K1 Olímpico. E é isto todos a explorar. Vamos entrar também na C1, na C2, que é a canoagem olímpica. E acreditamos muito, há um tempo a esta parte, acreditamos muito na canoagem de mar, que é o surfski. Por exemplo, o beginner que vamos ter, ou o que deve ter, vai sair o nosso, acima deste beginner, vamos representar um surfski 1, surfski 2. A água é o primeiro momento. E claro que isso é resto para as experiências em água, como o caiaque, que esvá-lo precisamente, resto na tempo. Gosto muito do que fazemos fazendo, muita canoagem oceânica, expedições, e pronto, vamos fazer mais corona. E dentro dessa linha que nós fazemos, nós fazemos, praticamos um bocado tudo. Dentro o remor, canoagem, ensinado a pérola, canoa, a vera, nós participamos. Fazemos. Se não fizesse isto, foi isto, vou ganhar para fazer isto. Como é que eu quero ser lembrado? Pá, gostaria de ser lembrado, de ser uma pessoa que tentou dar um contributo, na área dos esportes noutros. que eu quero ser lembrado, que eu quero ser lembrado.